Fala pessoal, beleza? Dazenik, mais um vídeo para o canal. E hoje pessoal, eu vou estar ensinando aí como você está personalizando a sua tela inicial com Wigits. Ah, mas o que é Wigits? Pessoal, aqui a barra de pesquisa do Google é o Wigits. Esse iconizinho aqui do clima é o Wigits. Aí, para você que tem interesse de estar personalizando a sua tela inicial com Wigits, eu vou estar ensinando aqui como você está personalizando aí um passo a passo bem simples, pessoal. E para você estar personalizando a tela inicial com Wigits, basta você pressionar aqui na tela inicial mesmo, você pressiona aqui até abrir essa janelinha. E pode ver, pessoal, que vai estar aparecendo aqui quatro funções, o papel de paredes, temas, configurações e Wigits, que é a opção que nos interessa. A gente vai estar acessando ela. E aqui, pessoal, pode ver que ele vai estar aparecendo aqui várias opções de Wigits que você pode estar adicionando à sua tela inicial. Você pode estar adicionando fotos, contatos, drive, gmail, google tv, acesso do google aqui também. Deixa eu ver mais aqui o que... Aqui, pessoal, ele vai dar várias opções do que você pode estar adicionando. Mas é que aqui, o tema aqui de música aqui da Spotify, pode ver que ele vai estar dando dois tipos aqui de íconezinho de música. Aí, se você quiser estar adicionando um, você clica aqui em adicionar. Vai ver que ele vai estar direcionando aqui para a sua tela inicial. Aí, só você estar movendo aí, pessoal, e deixando onde você quer. Você pode estar adicionando aqui, caso você esteja escutando alguma música e não quer entrar no aplicativo. É só você vir aqui e dar o play na música aqui. É uma função bastante interessante, pessoal. Aí, para você estar personalizando aí o seu atalho de bloqueio, só se você está pressionando na tela inicial. Vem aqui um ícone e vai estar escolhendo aí o que você quer estar adicionando aí a sua tela de bloqueio, pessoal. Você personaliza aí do jeito aí de sua preferência. E é basicamente isso, pessoal. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto e até a próxima.